. . . . . . . . E aí, cara, vai sair o trem que hora? Sai, Yuri. Sai que hora o trem ainda, ó. Vai casquim. Vai casquim. Nós vamos ter que fazer uma diária. O trem vem chegando. E ele vem a toda velocidade. E agora eu vou estar no meio do trilho, aqui no meio do trilho, e sair pra cá. E sair pra cá. E vem o trilho. E vem o trem. E vem o trem. E vem o trem. E essa é a sensação incrível, aqui no Suspiro do Tent. E se vocês notam, o trem tá indo pra lá. E aí, gente, o trem. E aí, gente.